Olha aqui, uma loja bem legal aqui na Santa Ferezinha, ó, loja masculino, feminino, infantil, né? Olha aqui que legal, ó, uma boia ali, tô achando bem legal essa loja aqui, e tem preço bom, sabe? Ela traz produtos da, ó, tem um maiozão aqui, só que eu acho meio caro aqui, mas, bom, mas tem também coisa bem mais barata. E, eu vou comprar uma saída aqui. Olha, que bonito o chapéu, ela traz de São Paulo, traz da Argentina, ó, tem bastante coisa aqui. Ela vai ficar aqui até janeiro, né, que você falou que você ia ficar só. Olha aqui, ó, bem legal. Várias coisas aqui. Eu vou, ó, eu vou levar essa aqui, ó, uma saídinha, bem verde-limão, assim, bem... Eu gosto, quer dizer, eu não gosto de verde-limão, como eu falei, mas eu vou levar, porque na praia fica legal, né? Depois eu vou assistir o jogo lá. Olha aqui, que bonita. As boias, olha que bacana, as boias pra querer. Vou comprar quando minha neta vier aqui. Ó, as saídas aqui, olha que joia. Não é essa que eu vou levar aqui, olha que bonita, tá vendo? Muito linda as roupas aqui. As roupas bonitas mesmo, tá um preço bom, né? Nossa. Só os maiores que eu achei meio caros, mas o resto tá, os preços bem bons. Aqui, ó, tem, ó... Tem 10, 15% de desconto. Ah, tá, ela faz desconto. Olha que bonito isso aqui, ó. Olha. Super bonito aqui. Olha o shortinho. Porque na praia as coisas têm que ser coloridas, né? Pra combinar com o mar. Olha o azul combina com o mar aqui. Olha isso aqui, ó. Eu gosto dessas coisas. Bonita, né? Ó, que lindo. Pena que vocês vão ficar só até janeiro, né? Mas quem vier pra cá... Porque isso aqui é cultura, né, gente? É cultura do Brasil, então a gente tá filmando. Porque o canal aqui é de arte, sabe? Ó, o perfil aqui. E de cultura em geral, né? Então, gente, olha que bonito. Ó, essa aí é diferente, né? As coisas, ó, muito linda. Olha a bolsa. A sacolinha. Que graça, né? Ah, tá achando tudo bem aqui. Tá achando tudo muito bem. Vou colocar um sacolinho pra levar pra carregar sua toalha na praia. Ah, é? Não precisa... Preguei o presente. Dizer duas vezes, né? Que eu aceito. Então, gente, ó. Como é que é o nome da loja mesmo? Dá o endereço aí direitinho. Sol e Mar. Sol e Mar. Avenida. Hã? Avenida Paraná. Avenida Paraná. Santa Terezinha, Avenida Paraná. Santa Terezinha, Avenida Paraná. É quase aqui na rua da praia, né? Chegando na praça. Antes da praça. Antes da praça. É. Olha que bacana. Olha que tecido bom aqui. Super bom. Então, é isso aí, gente. Depois eu vou filmar lá também, ó. A padaria lá, que eu vou assistir o jogo. Eu vou filmar também. Aqui eu gostei muito de sair da praia. Eu vou levar essa aqui, que é de amarrar, tá? Essa aqui não. É a mesma coisa, mas eu gosto dessa aqui. Bacana, né? Tá isso aí. Agora eu vou andar um pouco na praia e depois eu vou ver o jogo lá. Beijinhos. Beijinhos. Beijinhos.